Oi gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 29 do Enem PPL 2019, enunciado da questão. Na composição do poema, o tom elegíaco e solene manifestam uma concepção de lirismo fundamentada na... Perdão, fundada na... E agora vamos ao poema de Cecília Meireles. Canção, no desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Numa das naves que afundaram é que certamente tu vinhas. Eu te esperei todos os séculos sem desespero e sem desgosto. E morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregaram, meus olhos, entre águas e areias, cegaram, como os das estátuas, a tudo quanto existe, alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar e endureceram junto ao vento. E perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim. A resposta correta é a letra B de bola, tá minha gente? Na composição do poema, o tom elegíaco e solene manifesta uma concepção de lirismo fundada na expressão do desencanto diante da impossibilidade da realização amorosa. Lembrando que lirismo, a lírica é a fala do poema, a lírica é carregada de emoções, tá gente? O eu lírico aqui nesse poema é extremamente emotivo, tá? É isso mesmo. Desequilíbrio dos mares, o meu sorriso desprendeu-se e caiu de mim, ah! Tá? É, é assim mesmo. Letra A. Contradição entre a vontade da espera pelo ser amado e o desejo de fuga? Gente, não tem desejo de fuga. Em nenhum momento aí os versos, não tem nenhum verso em que representam a ideia de desejo de fuga, nem toma isso, na verdade é o desejo de chegada. A pessoa deseja que ele venha, né? Alguém que espera pelo amor. Gente, não esqueçam da metáfora que pode haver na poesia, tá? Pode ser que ela sonhe com alguém, que alguém venha, mas não é alguém específico, sei lá, tá? Então, não tem desejo de fuga, tem desejo de vinda, tá? Letra C. Associação de imagens díspares, indicativas de esperança no amor futuro? Associação de imagens díspares? É que não tem pares, díspares, sem par? Indicativas de esperança no amor futuro? Não, gente. No desequilíbrio dos mares as proas giram sozinhas, numa das naves que afundaram é que certamente tu vinhas. Veja que a imagem é aquilo, é o uno, tem uma ideia só, nos mares, navio, né? Eu te esperei todos os séculos sem desgosto, sem desespero e sem desgosto, e morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Uma ideia díspares, imagens díspares, seriam que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as imagens são construídas aqui, ó, de um jeito bem lógico, né? Tal. E esperança no amor futuro? Não, é esperança do amor, que o amor presente se realize. O amor está ali já, não é futuro. Seria esperança, desejo de amar alguém, mas ela deseja que o amor chegue, porque ela já ama, né? A pessoa, tá? Ela é a pessoa. Letra D. Recusa a aceitação da impermanência do sentimento pela pessoa amada? Impermanência do sentimento? Não, gente. O sentimento é permanente, não tem impermanência, tem permanência total. Pela pessoa amada. O desejo não vai embora. O sentimento pela pessoa amada não vai embora, ele permanece ali sempre. Mesmo que ele não chegue, que a pessoa amada não chegue, estou aqui amando e esperando. O sentimento não morre. Letra E. Letra E. Consciência da inutilidade do amor em relação à inevitabilidade da morte? De jeito nenhum. O amor é o que segura, é o que sustenta os dias dessa pessoa. E o sorriso que eu te levava, desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. O amor, e só talvez ele ainda viva, tá, gente? Então não tem consciência da inutilidade do amor, ao contrário, tá? O amor é a coisa mais importante que tem ali. Tá, meu amor? Eu espero que tenha ficado claro. E assim a gente fecha a playlist Linguagens Enem PPL 2019, já às vésperas da prova do Enem 2020. Luz e amor, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Vou fazer uma pequena pausa, ficar aqui olhando pra vocês e colocando na tela final a playlist Linguagens Enem, como de costume, em todos os vídeos. e meditação guiada para você fazer e se empoderar, se energizar, se ficar determinada, pronta, energizada, disposta, bem disposto pra fazer a sua prova de Linguagens Enem. A sua prova do Enem toda. Tá, meu amor? Boa, vou ficar aqui. Enquanto isso, peço que você não deixe de assistir as propagandas. Assista todos os anúncios publicitários do meu canal. É a forma que você tem, é a forma que eu peço que você faça de me agradecer. Quanto mais você assiste, mais aumenta a minha monetização, que é o presente que eu recebo do YouTube por este trabalho. Pode contar comigo sempre. Luz e amor, sucesso. Tchau. Tchau.